E corda, que corda que você gosta? Para cada violino uma? Cada violino se adapta com uma. Por exemplo, o Lupo, eu gostava bastante da Peter Infield. Mas, nesse do Fagundes, eu uso, no do Hudson também, eu gosto da Vision Titanium Solo. Alguns comentam que ela perde o brilho mais rápido. Eu não percebo isso, não. Ela tem a vida útil bem legal. Tem a Rondó também, que é muito boa. Mas, no meu violino, não casou muito bem. E a Mi, eu não uso, geralmente, das coisas que eu uso para as outras. Eu pego a Mi, eu gosto muito da Eva Gold. A Eva Gold é muito legal. Ou, agora o cara, ele é Nutella. Eu gosto bastante e ela é muito durável. Assim como a Platinum da Peter Infield. Não a normal. A normal, para mim, enferruja muito rapidamente. Eu gosto da Platinum. Ela é bem mais cara, mas, para mim, ela dura muito tempo. Entendi. O pessoal fala essas... a Mi da Gold e não sei o que na internet, né? E eu falo assim, cara, para com essas frescuras. Mas, o que eu quero dizer para o pessoal é exatamente isso. Vai fazer diferença para um cara igual você. Ah, mas... Para quem está ali tocando, não vai ter uma diferença brutal. É lógico que se você sair de uma corda nível 0... Não, mas eu digo, sabe, o cara quer pôr uma da... A solda Vision. Ah, mistureba é ruim, hein? Sabe, que ele... Cara, faz o básico. Eu só uso a Mi diferente. Por quê? Eu sou bastante e ela enferruja muito fácil. Quando ela não tem esse... o encapado para evitar que tenha oxidação, é somente por isso. Você não, logicamente, usaria... Mas quantas horas você toca por dia? Dominante é a querida linda dominante. Dominante é... Nossa, é a queridinha... Ótimo custo-benefício, sim. Sensacional. A Mi Dominante, ela tem um encordamento que é de... que é inoxidável. E eu adorava, eu sempre usava.